Salve, salve minha turma que acessa a rede! Aqui quem fala é José Milton Souza, apresentador do Jornal da Noite na TV Monte Alegre. Eu que vou estar presente no 14º Mega Encontro dos Baianos, que vai acontecer em São Paulo, na Avenida Carlos Lacerda, 358 Campo Limpo. E você é o nosso convidado todo especial. Atrações confirmadas. DJ Adelso, Boyzinho, Itamar Lacerda, Maílson Almeida, Andrique Mota e Celso Nascimento. Para maiores informações, você dá uma parceria no Instagram. arroba maguila35 e no Instagram, arroba flexfesta e você confere as atrações. TV Monte Alegre e blog Aguimar Rios vai estar presente, cobrindo tudo!